Paulo Silva e Convidados Olá, eu sou Paulo Silva do Paulo Silva e Convidados. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer a sua audiência e você que acompanha a programação que nós apresentamos pela sua rede de TV, o programa Luar Sertanejo, apresentado pela Dirce Mariani e seus convidados. Fique conosco e acompanhe o programa desta semana. Programa Luar Sertanejo Olá, minha gente! Mais um dia gostoso, cheio de brincadeiras, música, alegria. Nossa, vamos entrar esse ano com muito amor, com muito carinho, né? Com os nossos cantores vindo de longe, cantando e fazendo a festa. Hoje vem cantar para mim e para vocês, para o mundo todo, onde quer que vá. Léo Medeiro, vem cantar gostoso e vem fazer a festa, tá, gente? Vocês não saiam daí porque é bom demais. Outra coisa mais gostosa da vida também, pavão e pavoa. Vem cantar gostoso. Todos os dois são de Londrina, os dois cantores, a dupla e o cantor, né? O solo, são de Londrina. Eles vêm fazer a festa aqui para a gente. Então não saia daí, não. É um minutinho só. É já, já. Já, já nós estamos de volta. É um minuto só. Programa Luar Sertanejo Oferecimento Dirce Mariani Conhecida pelo grande público sertanejo apenas como Dirce Mariani, a mulher do chapéu. Há mais de 11 anos está no comando do programa Luar Sertanejo. Nesse período, passou pelo programa Grandes Nomes da Música. Dirce Mariani já passou por vários canais de TV. Um deles foi aqui na TV 10 Maringá. Atualmente, ela apresenta seu programa em três canais de TV. Dois deles no estado de São Paulo. Sai do mar, vem aqui, o goi é bravo, o minhão. Nós gostamos do partidão, nós gostamos do pancadão. É por isso que nós ficamos a noite inteira no bailão. Dê alguma coisa aí pra eu beber. Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar A informação, a cultura, o entretenimento, o esporte, que marcam presença no ano de 2022 na retrospectiva 2022 do Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Atenção cantores de todo o Brasil, venha cantar e mostrar todo o seu talento para o Brasil e o mundo no programa Luar Sertanejo com Dirce Mariani. Liga, fala com Dirce Mariano, fala com Luiz Carlos e venha participar. É muito gostoso e é muito bom. Muita música, boa prosa e o melhor pra você. Ligue agora pelo WhatsApp, código diário 44 999512523. Programa Luar Sertanejo Olha aí moçada, não tenho Dodge Ram, nem Camaro Amarelo, mas bota-se no meu taco. Mesmo andando de carro velho, onde eu passo com o meu carro, as meninas me faz parar. E no meu carro vermelho, elas pedem pra entrar. Não tenho Dodge Ram, nem Camaro Amarelo, não tenho carro importado, pois sou um pé de chinelo. Não vivo me exibindo com carro financiado, o carro que eu tenho é um carro vermelho do meu uso. Pra fazer o lê-lê-lê, pra fazer o lá-lá-lá, pra fazer o tchê-tchê-tchê, pra fazer o tchá-tchá-tchá. Fazer o lê-lê-lê, pra fazer o lá-lá, pra fazer o tchê-tchê-tchê, pra fazer o tchá-tchá-tchá. Eu chego na balada, ninguém tira onda comigo, eu boto fé no meu taco. Pois sou um cara bonito, acelero meu carrão, as meninas caem matando. E no meu carro vermelho, logo elas vão entrando. Pra fazer o lê-lê-lê, pra fazer o lá-lá-lá, pra fazer o tchê-tchê-tchê, pra fazer o tchê-tchê-tchê. Pra fazer o tchá-tchá, pra fazer o lê-lê-lê, pra fazer o lá-lá-lá, pra fazer o tchê-tchê-tchê, pra fazer o tchá-tchá-tchá. Eu chego na balada, ninguém tira onda comigo, eu boto fé no meu taco. Pois sou um cara bonito, acelero meu carrão, as meninas caem matando. E no meu carro vermelho, logo elas vão entrando. Pra fazer o lê-lê-lê, pra fazer o lá-lá-lá, pra fazer o tchê-tchê-tchê, pra fazer o tchá-tchá. Pra fazer o lê-lê-lê, pra fazer o lá-lá-lá, pra fazer o tchê-tchê-tchê, pra fazer o tchá-tchá-tchá. Pra fazer o lê-lê-lê, pra fazer o lá-lá-lá, pra fazer o tchê-tchê-tchê, pra fazer o tchá-tchá-tchá. Pra fazer o lê-lê-lê, pra fazer o lá-lá-lá, pra fazer o tchê-tchê-tchê, pra fazer o tchá-tchá-tchá. Eita, lê-lê-lê, tchá-tchá-tchá bom, hein? Negócio aqui é pra danar, né? Essa é uma música de trabalho, né? Eu estou apresentando mais uma vez. Bem-vindo. Bem-vindo ao programa Luar Chetanejo, tá? Muito obrigado por ser atender o nosso pedido mais uma vez aqui no Luar Chetanejo. Eu agradeço muito. Gostoso demais, né? O Léo Mendes, ele é de Londrina, gente. Ele já esteve aqui com a gente. E com muitos pedidos que a gente já teve, a gente está de novo. E hoje a gente está começando um novo trabalho, dizemos assim, porque faz uns dois meses que eu não venho aqui, né? Então, por motivo de saúde. Mas graças a Deus agora a gente está retornando com muito amor, com muito carinho. E para mim, para todos vocês, para o mundo todo, onde quer que o programa Luar Chetanejo vá? Gente, a saudade era bastante. A gente sente saudade dos cantores, sente saudade dos amigos, né? Saudade de mandar o programa da gente para bem longe, cada vez mais longe, né? Assim como talvez alguém também ache a falta da gente, com certeza, né? Eu acho que achava, né? Com certeza, quando o programa é bom, né? Igual da Dirce Mariana, esse Luar Chetanejo. Não, não precisa me agradar, não. Não, é bom mesmo. Não é que as pessoas costumam com a gente, a gente costuma com as pessoas. Então, isso é muito bom. Mas ele vai cantar mais um e daqui a pouco a gente volta com muito mais. Vamos que vamos, gente. É bom demais. Vamos lá. Isso é Pox, fica bem alegre. Oh, Paulistinha bonita, vem conhecer a terra onde eu nasci. O meu rio grande, o cadeiro, estado brasileiro, vou mostrar pra ti. Quero que tu conheças esta maravilha coberta de azul. Neste céu que mora, Deus, é como os olhos teus do Rio Grande do Sul. Neste céu que mora, Deus, é como os olhos teus do Rio Grande do Sul. Vem conhecer a capital do pôr do sol. Esta beleza aprendi com manzol, todo o encanto que teus olhos têm. Vem, Paulistinha, vem comer um cacho de uva. Vem ver a neve que parece chuva e uma noite de luar também. Vem, Paulistinha bonita, vem conhecer o céu da minha terra. Beber um copo de vinho, ganhar um carinho do povo da serra. Vem conhecer as fronteiras e os verdes campos cobertos de azul. Vem conhecer os trigais e não sair jamais do Rio Grande do Sul. Vem, Paulistinha, vem correndo, não precisa luxo. Fazer amigos no solo gaúcho e diz pra sempre que aqui vai ficar. Vem, Paulistinha, respirar fundo a própria natureza. O meu Rio Grande é feito de beleza para o encanto do teu lindo olhar. Vem, Paulistinha bonita, vou te ensinar a tomar meu chimarrão. Comer churrasco gostoso, o mais famoso pela tradição. Vem conhecer lindas praias e o Atlântico coberto de azul. Lindo como o teu sorriso é um paraíso, Rio Grande do Sul. Lindo como o teu sorriso é um paraíso, Rio Grande do Sul. Vem, Paulistinha, ver meu Rio Grande das tradições. Provar o clima das quatro estações. Verão, outono, inverno e primavera. Ver, Paulistinha, o Rio Guaíba de beleza e finda. Além de tudo, Paulistinha linda. Meu coração cheio de amor me espera. Cascavel também com o Alex. Alô, Alex. Um beijão pra você, né? Que esse ano seja muito bom, muito gostoso pra você e pra todos nós. Também, esse programa também, a TV RIS. Todos os sábados, todos os domingos, a partir das 13h. Gente, ao sábado e domingo, não perca. É bom demais. Tá lá fazendo a festa pra vocês. Em Cascavel e toda a região, onde quer que vá, onde quer que alcança. Também o Paulo Silva, da rede PSS da Rádio e TV, também faz a festa pra gente lá em São Paulo. Você quer participar do programa? É só você ligar pra gente. 9951 2523. 998 20 2523. Liga, venha participar aqui. Seja onde você estiver, da onde você estiver ouvindo. Você gostou do programa? Quer participar? Vem. Não importa o que você é. Importa que você venha cantar aqui, fazer a festa com a gente. Porque é bom demais. Luar sertanejo não perde pra ninguém. Ele só quer ganhar. É bom demais, não é? Bom demais é estar aqui na sua presença. Bom demais é estar aqui, tá vendo? Quando eu tô lá do outro lado e vendo esse programa, eu fico imaginando, puxa vida, eu já estive lá. Olha! E vou estar de novo. Mas você sabe, não é bater papo não, porque eu não sou desse negócio. Eu sou muito simples também. Mas quando uma pessoa fala a verdadeira, a palavra certa, ele passa pra mim e fala assim, eu disse, você não tá sendo ouvido aqui. Você tá ouvindo no exterior que eu sei. Porque todo mundo que tem seu celular, você aí vai longe. Sim. Ele falou, então seu programa tá longe, é sucesso talvez pra você e mais pra nós. Então, é muito bom. Não, eu não quero saber. Eu quero saber que eu sou ouvida, que o povo tá me ouvindo e me assistindo. Isso é que eu quero saber. E que o povo goste de mim assim como eu gosto do povo. Certo. Vão. E agora eu quero saber de você. Show. Tá fazendo algum show pra nós ir lá curtir? Então, a gente sempre faz alguma coisa. Agora a gente vai estar também, agora dia 21, no Rancho Cauter. Também uma grande festa lá, né? Olha só. E se Deus quiser vai ser muito bom. Você vai fazer o barulho lá? Vamos fazer. No Rancho Cauter. No Rancho Cauter. Junto com o Maninho Show, né? Até, inclusive, mandar um abraço lá pro meu amigo Maninho Show, né? Pode mandar. Maninho, gente boa. Um abraço pra você aí, meu amigo. Que bom. E a gente também, o Luar Sertanejo, manda um abraço pra todos vocês londrinenses. Porque a gente tem que... Eu, por exemplo, e o Luiz Carlos, nós agradecemos muito Londrina. Porque Londrina é onde nós achamos as pessoas que estão acolhendo nós, de coração. Então, a gente não tem dinheiro que pague, não é verdade? Então, isso é muito bom. Vamos cantar mais um e depois nós conversamos mais. Vamos, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá, gente. É bom demais. Não saia daí porque tá gostoso. Vamos que vamos. Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante, mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E declamo seu nome Mesmo meus dedos me traem E diz que o seu telefone É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje Esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sei, não devia dizer Disse, perdoa Bem que eu queria encontrar Você numa rua Bem que eu queria encontrar Você numa rua Mas convenhamos A vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos pra muito E choramos por menos É minha cara É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo Tudo Tudo Daquele momento até hoje Esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu É meu também Isso é muito gostoso Eu quero aproveitar e mandar um abraço Pra Gracinha lá de longe Gente, eu quero mandar abraço pra Santa Catarina Eu vou e volto, vou pra Santa Catarina Eu quero mandar abraço aqui no Paraná Quero mandar abraço Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte São Paulo Pro lado do Sul, lado do Norte, Oeste Aonde quer que vá, gente Eu, olha, é um pedacinho de papel só que eu trouxe Porque é muita gente que ligou e liga pra mim Então, gente, graças a Deus Deus existe, Deus é bom E por isso a gente tá aqui, tá? Com muita fé e com muita força Naquilo que a gente gosta e que a gente faz, tá bom? Não é isso? Com certeza, Dirce A gente só tem que agradecer Deus em primeiro lugar, né? Primeiro lugar E a saúde Foi sofrido bastante, né? E foi só 90 dias penado, né? Mas graças a Deus tô aqui, né? Eu vou no médico, dou uma briguinha lá e venho embora Eu vou de novo, tá briguinha Nem os médicos me aguentam Eita Mas graças a Deus a gente tá aqui fazendo a festa, né? Firme e forte Passa o seu telefone, seu trabalho Mas aproveita, aproveita essa oportunidade A bondade da Dirce Bom, meu telefone é o 9984-364994 984-364994 Levar você, ligar pra você Pra você cantar em qualquer lugar do Brasil, do Paraná Onde quer A pessoa gostou, liga, pagou, levou É o que mais a gente quer, né? Gostou? A gente quer e a gente faz Depende da gente querer mesmo, né? É isso que a gente fala A gente tem que ter fé e acreditar Porque a fé é em primeiro lugar, né? Com certeza Se não tiver fé e não acreditar Você pode fazer igual o católico Eu sou católica A minha garganta tá ruim Então eu ainda não sarei Igual a minha Mas você pode rezar um rosário De baixo pra cima, de cima pra baixo Se não tiver fé e não adianta nada É verdade Você vai lá pro bonito Vai na igreja pro bonito Pra ver modelito Ver o sapato dos outros Com certeza A pessoa tem que ir na igreja com fé Acreditar que tem Deus E tá em toda parte, né? Com certeza Então a gente tem que ter fé É que eu sempre falo A igreja é importante Mas mais importante É a gente viver Aquilo de dentro da igreja Aqui fora É Que não adianta Tem até uma música antiga Que fala Não adianta ir na igreja E fazer tudo errado Fazer tudo errado Exatamente É o que mais faz, né? Com certeza Mas a gente Como a gente é bem inteligente Eu me sinto inteligente Porque quem acredita em Deus É inteligente, né? Com certeza Eu posso Não sou inteligente Que por outros motivos Mas eu sou inteligente Por causa Que a gente A confia em Deus Então Todos aqueles Que gostam de Deus Confiam em Deus Pega na mão dele E vá É bom demais É porque a sabedoria Ela vem de Deus, né? Vem de Deus Tudo é de lá, né? Sabedoria é ele que dá Por isso você tá cantando bonito, né? Obrigado Gente Ele vai cantar Você quer mandar algum abraço? Algum negócio? Então Aproveitar então Mandar mais uns abraços Aí pros nossos amigos Lá de Londrina O João Neto e Aguiar também Que é amigo da gente Já esteve aqui nesse programa Já esteve aqui Pessoal que canta muito bonito e tal Né? E mandar um abraço também Lá pro Zé Volumão Que é da TV Braga Também não podemos deixar de mandar um abraço pra ele E... Enfim Pra todos aqueles que estiver nos assistindo Todos os cantores Que tá ligadão Também mandar um abraço também especial Pra minha mãe também, né? Porque Como sempre É a fã número 1 É a mãe, né? Claro, né? Então não posso deixar de mandar um abraço pra ela Nem que tá ruim Ela fala que tá bom É isso mesmo É isso mesmo A coruja é assim mesmo E aí eu mandar um abraço também pra minha irmã Que sempre assiste o programa, né? A Ângela Maria Pro meu cunhado Wilson Pra Ana Beatriz Que é minha sobrinha Ela também é fã do tio, né? É fã do tio Enfim E tem que ser fã da Dirce Mariano também, né? Tem que ser fã da Dirce Mariano também Com certeza Negócio só do tio, só do tio e a Dirce Com certeza Gente Você lá de longe Quer cantar Fazer o que esse menino tá fazendo Liga pra nós Liga Venha cantar Você não vai arrepender Porque aqui é gostoso Tá do meu lado É gostoso Se tiver Fora Longe do meu lado Aí você vai falar Nossa, eu podia estar lá com a Dirce Mariano cantando Porque é bom demais, né? É bom demais Aqui vem cantar É bom demais E por isso ele vai cantar mais pra gente Vamos cantar mais, meu amor? Vamos lá Vambora? Dinheiro não tem Mas paixão tem demais Dinheiro não tem Mas paixão a gente tem Tá dando as paixão aí Vamos lá Amanheceu Amanheceu E outra noite eu dormi pensando em ti Não vi a hora que o sol chegasse aqui Pra levantar-me de encontro a você O sol chegou Trouxe com ele o seu brilho, o seu olhar É mais um dia que ele vem pra me saudar Pois até ele sabe que amo você É em você É que eu encontro mais razões para viver É onde sinto o doce gosto do prazer É no seu colo o lugar que sou feliz E assim logo anoitece novamente vou deitar E como sempre outro dia espera E amanheça pra poder voltar aqui É bom sentir que sou também muito importante em sua vida E sou seu ar e talvez tudo o que precisa Como eu também preciso muito de você Quando estiver longe de mim Então quiseres me encontrar Deixe seus olhos Pensa em mim E vou estar No cor do sol Ou em cada amanhecer Em você É que eu encontro mais razões para viver É onde sinto o doce gosto do prazer É no seu colo o lugar que sou feliz E assim logo anoitece novamente vou deitar E como sempre outro dia espera E amanheça pra poder voltar aqui E amanheça pra poder voltar aqui E assim logo anoitece novamente vou deitar E como sempre outro dia espera E amanheça pra poder voltar aqui E amanheça pra poder voltar aqui Mais certo Mais certo Mais certo gente Que bom A gente está com os cantores aqui A gente está com o nosso público a longe Onde quer que vá Onde quer que alcança Olha eu sempre Toda vez que eu faço o meu programa Eu mando um abraço bem grande Pra minha neta lá na Espanha Mas ela veio passar o Natal com a gente A gente continua mandando um abraço pra Espanha Mas ela está aqui com a gente E ela vai embora amanhã Então eu só tenho que agradecer ela também E agradecer a mamãe dela que ficou lá E as amigas também E o povo todo da Espanha Aqueles que gostam Estão ligados É bom demais E todos os outros lugares Os outros países que é bom demais E eu tenho sempre que agradecer muito A gente agradece os nossos amigos Aqui da nossa cidade Os meninos que gravam aqui pra gente O diretor Xarope que está lá dentro Que ele briga muito comigo Então eu tenho que falar isso dele Ele é muito brilhante Mas é bom demais Mas como as coisas é bom demais Que é bom Acaba Acaba né Tá certo Mas vem mais Vem mais né Então eu tenho que agradecer você Por você ter vindo aqui com a gente Cantar, fazer a festa né Deus abençoe você Que você vai vir mais vezes com certeza né Enfim É tudo que a gente A gente nem tem muito o que falar pra você Porque a gente fala tanto com você Que chega até te né É muito bom né Muito bom meu Muito obrigado Eu que agradeço né E como sempre eu te falo É Tá aqui é muito bom né E quando a gente recebe o convite A gente Não hesita né A gente já de imediato Já aceita né Porque Que bom Eu fico feliz Pra começar que não tem nem como falar Não Né Um pedido do Luiz Carlos Da Dirce Mariani É Não tem como falar É eu falo Quem é o cantor que vem Ele já vale Tá tá Então tá pronto né Então eu tenho que agradecer a você Ao Luiz Carlos Obrigada Né Toda a produção do Luar Sertanejo Né E Deixa meu abraço A todo o pessoal De Maringá E o pessoal de Londrina E do Brasil todo O Brasil todo Chegar Eu que te agradeço tá Meu muito obrigado Minhas amigas Ele vai ficar cantando mais uma pra vocês Mas você não sai bem não hein Tem muito mais aqui pra fazer a festa com a gente Tá bom Não saia de jeito nenhum Que é um pulinho lá É outro cá né Fica com ele Vamos cantar mais Vamos Vamos lá Dirce Você vai cantar pra todo mundo que tá ligadão em nós Tá bom assim Vamos lá Então vamos que vamos gente É gostoso e é bom demais Vamos lá Devolva todas minhas coisas Porque não lhe servem Arrume tudo numa caixa que eu vou buscar A noite vou bater a porta com toda a tristeza Você vai rever a quem não consegue amar Prefiro aparecer a noite pra esconder meu rosto Cansado por esta saudade que me fez sentir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas quero por lembrança O beijo do adeus pra depois sumir Se acaso perceber em mim um cheiro de bebida Compreenda Compreenda Precisei coragem pra rever você Não pense que eu seja um boêmio Pois não sou ainda Mas hoje pra não chorar tenho que beber Prefiro aparecer a noite Pra esconder meu rosto Cansado por esta saudade que me fez sentir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas quero por lembrança O beijo do adeus pra depois sumir Programa Luar Sertanejo Oferecimento Dirce Mariani Conhecida pelo grande público sertanejo Apenas como Dirce Mariani A mulher do chapéu Há mais de 11 anos está no comando do programa Luar Sertanejo Nesse período passou pelo programa Grandes Nomes da Música Dirce Mariani já passou por vários canais de TV Um deles foi aqui na TV 10 Maringá Atualmente ela apresenta seu programa Em três canais de TV Dois deles no estado de São Paulo Saia do mar Vem aqui O goi é bravo Tuminhã Nós gosta do partidão Nós gosta do pancadão É por isso que nós fica a noite inteira no bailão Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar A informação, a cultura, o entretenimento, o esporte Que marcam presença no ano de 2022 Na retrospectiva 2022 do Tele Brasil Notícias A informação na medida certa Atenção cantores de todo o Brasil Venha cantar e mostrar todo o seu talento para o Brasil e o mundo No programa Luar Sertanejo Com Dirce Mariani Liga, fala com Dirce Mariano, fala com Luiz Carlos E venha participar É muito gostoso e é muito bom estar aqui Muita música, boa prosa e o melhor pra você Ligue agora pelo WhatsApp Código diária 44 999512523 Programa Luar Sertanejo Filhos não chorem por mim Desta casa fui mandada embora Tua mãe não me deu uma chance Esqueceu nosso amor de outrora Dei a ela bastante carinho Recebendo só em gratidão Por vocês eu fui longe demais Me perdoe se eu não fui um bom pai Não foi esta a minha intenção A saudade tortura minha alma Invadindo meu coração A distância que hoje nos separa É demais minha solidão Sou apenas um barco sem rumo Que navega sem ter direção Sem o amor da mulher querida Lá se vai meu restinho de vida Quem causou foi a separação A saudade tortura minha alma Invadindo meu coração Invadindo meu coração A distância que hoje nos separa É demais minha solidão Sou apenas um barco sem ter direção Sou apenas um barco sem rumo Que navega sem ter direção Sem o amor da mulher querida Lá se vai meu restinho de vida Quem causou foi a separação Olha, pavão e pavoa! Gostou, amiga? Gostou? Tu tá bem, minha linda? Tô bem, engraçadíssima Cada vez mais bonita Eu de você Você tá bem? Graças a Deus tô bem em você Tá bonita igual eu? Ah, mas você é mais bonita que nós Eu não sou bonita Eu sou, por fora eu sou bonita por dentro Eu também também Não, por fora também é tudo Por fora o diretor já falou Que ele não é plástico Ele não é plástico Então eu não posso fazer nada Ele já pisou um pouquinho no meu calo Já pisou Deixa ele Deixa ele Você tá gata, minha vitória Tem muita lenha pra queimar Tá ouvindo, diretor? Tá ouvindo aí? Eu sou uma gata Eu tô viando já Essa aqui é a minha É inveja É inveja? Tá com inveja É inveja, é isso mesmo É Homem é invejoso, né? É invejoso Ah, nós estamos certa Vai meus amores Voltando atrás Foi muito bom vocês terem vindo Tô feliz de verdade Começando a primeira semana do ano novo pra nós vocês aqui É isso pra mim é muito grato, muito bom, muito gostoso, entendeu? Ficou feliz se você chamar, nós tá aqui também Ó, nós ficamos felizes É bom demais Ficamos felizes na hora que falou Olha, dá pra vocês ir Que maravilha Todas as vezes que chamar a gente Ó Se Deus deve de saúde pra gente A gente estará sempre aqui Vamos cantar? Vamos Eu quero aproveitar vocês Conversar, né? Converte depois, né? É, conversar, agora não tem tempo, né? Vamos cantar então Então Vamos lá, mulherada, vai cantar bonito e gostoso pra vocês e pro mundo todo Vamos lá, gente, é bom demais Vamos lá Favó e pavô Favó e pavô Favó e pavô Por que chora, mulher, tanto assim? Eis a vida que tanto queria Passa a noite fumando e bebendo E trocando de amor todo dia És bonita, formosa e tão bela É a rainha que está no salão Mas sua alma é feia e escura É de pedra o teu coração Teu coração é de pedra Não tem nem um pouquinho de amor Tua jura são só falsidade Os teus beijos são enganador Quis te dar uma vida sincera Não quiseste me acreditar Referindo a noite de hoje Desprezando o modesto mar Tua vida é de mão em mão Todos querem teu corpo abraçar Pra matar o seu louco desejo Também querem seu lábio beijar Não esqueça que a sua beleza Muito velha hoje ia dar fim Os boêmios te desprezarão Me dará sua vida assim Olha, olha, olha essa música foi boa Gostou? Gostei, lógico, quem que não vai gostar? Olha, eu me admiro vocês dois Um casal perfeito de combinar assim, né? Pra cantar assim Agora não sei pra dormir Vocês combinam bem pra dormir? Ah, é tudo! É tudo? O que nós vamos fazer é combinar bem Olha, até pra dormir Odisse, essa música aqui do Resto de Vida É de um amigo nosso, o Tião Londrina Ele queria que a gente gravasse essa música Regravasse E a gente hoje vai mandar um abraço pra ele Ó, a sua música tá nos cantando aqui no Luar do Sertão Tião Londrina Luar Sertanejo Luar Sertanejo Desculpe, Luar Sertanejo Luar Sertanejo É Você repetiu de novo no Sertão? Luar Sertanejo Luar Sertanejo Luar Sertanejo Ó, já veio duas vezes, tá falo errado Fala errado Tá querendo me derrubar? Não pode me derrubar, né? Não pode derrubar Mas Vocês estão muito bem Eu acredito que vocês agora Vocês se soltaram muito mais que da primeira vez É Então é assim que é gostoso É quando se solta mais Aí a música faz Fica mais chique, né? 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 Eu pra mim é a raiz Lembra que nós valorizar a raiz Porque nós temos raiz Imagina o que a música não vai ter, né? Tem que ter, né? É bom demais Então eu quero Na TV Curuçá de São Paulo I.P.TV Canal 17 Então um abraço para todo mundo, para aqueles que gostam e para aquele que não gosta mais ainda, né? Quem não gosta é porque tá vendo. Vamos cantar mais? Vamos cantar mais. Quero aproveitar vocês, então vamos lá? Vamos que vamos gente, isso é bom, isso é bom. E essa é da boa. Vamos lá. E um bom reprodutor, pra ficar bem do meu rosto, eu mesmo amancei o potro e lhe dei grande valor. Eu fiz uma postadura com um fino fazendeiro Ele tinha um manga larga que pagou um bom dinheiro Seu nome estava na história, já teve muitas vitórias Como o rei dos pareiros Fazenda contra fazenda Foi aposta nesse dia Quem perdecia se embora Só com a roupa que vestia A torcida do ricaço Só pra me ver no fracasso Apostava sem confiar Já na hora da partida Foi aquela gritaria Meu baio saiu na frente E nem força ele fazia O manga largaço Parece que adivinhava Que a corrida Que a corrida ele perdia Dois minutos de carreira Dois minutos de carreira Foi o prazo que marquei Meu baio chegou na frente Sei que a corrida Sei que a corrida eu ganhei Mas entrei no embaraço Com a filha do ricaço No outro dia No outro dia casei Juntamos duas fazendas Dois cavalos e dois amores Duas semanas de festa O povo ali morador Meu baio teve a vitória Assim termina a história Dois cavalos corredores E que cavalo danado Essa música é muito antiga também Mas muito linda Muito boa Eu falo nessas músicas Gente, eu não vou me agradecer Porque eu não sou disso Mas lá no passado Eu cantava essas músicas Eu era dupla com o meu marido Como é vocês dois É bacana, né? É gostoso Então, mas eu gostava muito Dessas músicas E também nós dois cantávamos Eu era Cascatinhana E Dú Gracial Então nós era dez mesmo Cantava pra valer Então era baile Era tudo lugar Eu sou convidado Porque um tempo atrás Não era assim que nem televisão Chamou e tal Era diferente, né? Então tudo mudou Bem diferente Agora, mas a gente era bom No negócio, hein? Só que essas luzes É pra baile também Dá pra dançar Quem sabe Pra quem sabe, né? Um salão de baile bem tocado Você roda isso aí pra danar É verdade Vestido elegante assim, né? Aquele que você tem bonito, né? Você me deu, né? Você me deu A minha amiga de vez Me deu vestido lindo A próxima vez vou estar com ele aqui, tá bom? Não vamos ficar com inveja não Obrigado pelo presente pra ela Ela veio pra mim apresentar, né amiga? Imagina Isso daí é porque o coração bate e a gente fala É pra tal flor E a Davi combinou comigo Combinou Você era comprando o meu gosto Você era comprando o meu gosto Mas é muito bom Quando a gente é assim mesmo, né? Mas eu quero agradecer bastante vocês Estou feliz com vocês Estar aqui E quero agradecer meu irmão também JB Mariano Que almoçou comigo domingo, né? E a minha irmã Graças a Deus estamos juntos Novamente passeando Fazendo a festa, né? Também um beijão pra toda São Paulo Pra toda Rio de Janeiro Enfim, pra Santa Catarina Brumenau Gente, é muito, é muito, é muito, é muito Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Morte Nossa, Goiás, Goiânia Onde quer que vocês imaginarem A gente tem telefone A gente tem convite A gente tem bastante coisa Mas graças a Deus Eu estou feliz com isso Isso me ajuda até a me recuperar Porque a gente fica feliz de saber Que alguém está junto da gente, né? E eu estou passando um lembrete aqui O seu telefone também Seus negócios Telefone Telefone O fixo é Qualquer um pra vocês convidarem É 33 33 327 18 28 Esse é o fixo E o Celular Celular 984 36 46 58 Tá vendo? Repete de novo 984 36 46 58 58 Tá vendo? Se vocês gostou deles Eles tem muito mais música Muito mais música Isso aqui é uma Nós temos 40 e uma regravação Aí, tá vendo? Então, se vocês gostarem É só convidar eles Pro baile Pra festa de aniversário Pra de casamento Pra igreja que gosta Prefeitura que gosta Prefeito, vocês lá da cidade Vocês sabem Qualquer Qualquer cidade do Paraná Sabe que o sertanejo Tá abafando Principalmente um casal simpático Igual a esse Então, convida Leva pra sua cidade Faz a festa O nosso prefeito Aqui da nossa cidade Que gosta De inventar coisa Traz eles Pra nossa cidade Pro povo divertir É muito bom Não sou Não sou um artista caro Né? É um artista Que o senhor pode aproveitar E o povo gosta E o povo vai Então, aproveita Tudo pra nós É bom Tudo pra nós É pra ser feliz Ó, prefeita aqui Se quiser, fala com a Dirce Só, com certeza Comigo Pode falar comigo Fala comigo Fala com o diretor Você é Medeiros Que vem junto É, entram já em contato Com você Eu já entro em contato Com o Leão Medeiros Né? Porque a gente Ele... Isso aí é de dentro da minha casa Ele é o cabeça É o cabeça Nessa cidade Tem vários aí Que é de dentro da minha casa Aí, tá vendo? Depois eu vou É só convidar, pagou, levou Eita eu Então, vamos mais? Vamos mais Vamos cantar mais uma? Vamos fazer a festa Vamos que vamos, gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uhul É bom demais Vamos lá 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 Eita E não será mesmo, né? Já foi Já foi Já foi Que maravilha As luzes estão ficando cada vez mais gostosas, né? Será que é a última? Já estou até perdida aqui com vocês, hein? É a última É a última? É? Olha só como passou rápido, né? E essa aqui vai pular junto comigo, né? Você viu como tudo que é bom é pouco, né? Se fosse ruim, estava aí toda hora, né? Estava aí, né? Estava aí, né? Mas eu quero bem agradecer você Agradecer teu companheiro marido O meu muito obrigado Deus lhe pague vocês dois Agradecer A gente te agradece Você é a primeira vez que eu ouvi, tá? Mas eu sou de... Todo mundo gosta de mim Teu marido gostou mais ainda Você tá me amando? Ah, ele não Ah, ele não cola Ah, ele não Vocês amam Vocês são um casal muito simpático Muito dos bons Muito dos meus Então eu quero que vocês devem Um abração bem grande Bem gostoso Pra toda Londrina Pra todos os cantores Que... Que... Precisa o nosso programa Que gosta do ar sertanejo Gosta de irse Mariana Que vai o meu abraço O meu carinho Pra todos eles, né? Pra aqueles amigos Que vocês frequentam a Sanchonete O meu carinho todo especial Pra todos vocês aí, tá? Que Deus abençoe Que Deus abençoe vocês De ter vindo Atender o nosso pedido mais uma vez E virá sempre que puder, tá bom? Se Deus quiser, até a próxima, né? Se Deus quiser Eu poderia... Pode Se você me permitir Pode Eu queria mandar um abraço Pra algumas pessoas Vocês vão ficar bem bravos Pode mandar, pode mandar rapidão Eu queria mandar um abraço Pro Léo Dante Lá do Rancho Calde Brasil Que a gente sempre tá fazendo Invento as coisas lá Certo E pro Caetano Carreiro, né? E a todos os londrinenses E a todos os meus netos Filhos A neta Ayada todos A neta Ayada todos, né? E a TV Braga também Pro Zé Volumão Um beijão pra TV Braga Zé Durmão Zé Volumão 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 E quero te agradecer Você e a produção aí Obrigada Quando precisar de gente É só chamar Eu agradeço vocês, tá? Que Deus abençoe vocês dois Que vocês sejam muito felizes Continuem cantando Pra onde quer que vá Onde quer que vá E a avalizada aí Que acompanha a gente Tá bom Um beijão Bem gostoso Gente Eles vão ficar cantando Mais uma música Mas eu tô me despedindo de vocês Até a próxima Se Deus quiser E assim Deus sempre quer Porque a gente tá sempre por aqui Vocês fiquem com Deus Porque com ele eu vim Com ele eu volto E assim, gente Fiquem com meu amigo Meu amigo cantando E eu vou saindo devagarinho Tchau, gente E até a próxima Se Deus quiser Vou voando Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Dchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Paulo Silva e convidados Cuidados.